Você tem curiosidade de conhecer a maior feira de revestimento e acabamento da América Latina? Então se liga, eu, Helena, sou a Dama do Gesso, estou aqui em São Paulo, na Expo Revestir, esse super evento incrível, e vou estar aqui, fazendo um tour exclusivo, diretamente no canal da Dama do Gesso. Então, liga a notificação, bota aquele sininho, me segue nas redes sociais para acompanhar de perto tudo o que está acontecendo nesse encontro aqui maravilhoso em São Paulo. Liga aquele botãozinho do conhecimento, vamos conhecer o que está acontecendo aqui em primeira mão. Ó, gente, então é o seguinte, vamos começar o nosso tour, mas primeiro eu vou lá para o estande da São Gobã que eu vou fazer uma pequena palestra para eles, uma pequena apresentação, falando sobre tendências do mercado. Então vamos lá! Chegamos, chegamos aqui no estande da São Gobã, gente, que coisa linda, estou chocada. Vamos fazer um tour aqui maravilhoso, eu vou mostrar tudinho para vocês que tem aqui de novidade e todos os produtos que eles têm disponíveis. Estande, já dei de cara com uma das minhas placas favoritas. Deve ter aqui também, mas vocês já devem ter ouvido falar da Performa, né? A Performa, ela é uma placa que ela tem uma resistência mecânica muito boa, muito superior à tradicional ST e que ela aguenta até 50 quilos por ponto. Só que existe, tipo assim, a Supra Sumo. E o que você tem de Supra Sumo? A placa Habito. Gente, a Habito é um negócio, ela é uma placa muito rígida e ela tem vários componentes no gesso, né? No miolo do gesso que você acompanha ela, que aguenta, olha só, 100 quilos. 100 quilos, você tem que pensar no que é isso? 100 quilos. Gente, 100 quilos é muita coisa. Eles até botaram esse negócio aqui. Eu não vou me pendurar não, porque eu não tenho força para me levantar nem nada. Mas eles foram e botaram já várias coisas aqui, assim ó. Tá vendo que não sai? Nossa, não sai mesmo, eu estou chocada. Então, essa placa, tipo assim, lugar que você vai botar muita marcenaria, lugar que tem muito fluxo de pessoas, é muito interessante você trabalhar com essa placa. Adoro. Então aqui a gente vai ter um pequeno mostruário de uma parede de drywall com a placa Habito. Vamos dar a volta por aqui. Olha que legal. Aqui tem tudo de decoração para a parte de hotel que eles usam e a parte de acústica. Esses materiais daqui, eles são da Ova Sonics. Eu acho incrível. Aqui, ó, eles têm um forro de madeira, que é forro baffle. Além dele ser bonito e conseguir fazer uma iluminação indireta maravilhosa, né? A acústica dele ajuda muito. Ele é um material fonoabsorvente. Então ajuda na parte de conforto acústico, não é isolamento. O que eles têm mais aqui que está muito bacana? Esse material daqui, né, é o Fiber. Ele, além de ser bonito, ele também é fonoabsorvente, ajuda no conforto acústico. E aqui esses painéis de madeira micropercurados. Eles têm uma película preta atrás, né? É de madeira mesmo, gente. É incrível. Então fizeram, pelo visto, um cantinho acústico. Ih, e tem esse papel de parede. Esse papel de parede daqui, da Adfor, tá vendo? Ele ajuda muito também no desempenho acústico. Eu já usei em obra de hotel. Eu tive cliente já que quis usar ele. Ele é super prático, fica perfeito no drywall. Fica perfeito mesmo. Então se você quer até um negócio que não precisa de muita manutenção, é excelente pra usar. Você bota uma vez na vida, outra na morte, acabou. E ele aceita pintura. Existem alguns modelos que você pode pintar por cima da cor que você quiser, né? Vamos dar mais uma olhada. Aqui a gente já tem uma parte. É placa sementícia. Olha! Isso aqui que eu falo pra vocês. Isso aqui é placa sementícia com tratamento de junta aparente. Gente, é o sistema mais barato e prático que você vai encontrar no mercado. Vai ter essas juntas aparecendo? Como o próprio nome fala, junta aparente? Vai ter. Mas é aquele negócio que funciona. Tem gente que vai aceitar e vai gostar da junta aparente. Tem gente que não vai gostar e não vai aceitar. Depende do seu cliente. Depende do que você está oferecendo. Agora é muito importante você saber que você precisa conhecer essas soluções e esses produtos. Por quê? Porque cada cliente é um cliente. Entendeu? Tem cliente que vai ter budget para pegar uma Glass Rock X. Que provavelmente tem aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem cliente que não vai ter. E vai precisar trabalhar com a placa sementícia, que é mais barata. E com o tratamento de junta aparente. Vamos dar a volta que deve ter outras fachadas por aqui. Ah, ó. Aqui falando mais uma vez sobre ambientes acústicos. Então a gente tem esse forro acústico perfurado em gesso. Fica muito bonito. E o desempenho também é maravilhoso. E ó, ainda tem ali o fiberwoods. Que é aquela madeira que estava na área de hotel também. Então eles mostram algumas composições que você pode utilizar nos ambientes que você precisa do maior conforto acústico. Né? E uma parte aqui, ó. Mostrando assentamento. Assentamento de cerâmica. Bacana, né? Se você não sabe, vai a dica. Gente, qualquer assentamento de cerâmica no Drywall ou no Stil Frame, você precisa usar AC3. Anota isso, tá? AC3. Lançamento de ruído. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai descobrir esses negócios todos. Mas o bom da feira é que você vai descobrindo produto novo, né? Na feira que eles lançam os produtos. Ah, eu não falei pra vocês? O negócio que a gente estava vendo era pra mostrar as texturas diferentes. Aqui tem. Ó. Show de bola. Né? Tudo dá... Quarto solite. É, monocapa. Bonito, bonito, bonito. E aqui? Banheiro pronto. Totalmente construído em fábrica. Ah, esse aqui eu já fiz vários. Isso aqui é tecnologia antiga, né? Novidade não. Mas ficou bonito. A decoração ficou bonita. Eu gostei. Olha só como é que ficou. Eu já fiz alguns disso, né? Alguns banheiros prontos pra alguns hotéis. É um hotel principalmente que a gente trabalha. A gente já fez isso lá na fábrica. É bacana, mas é trabalho. Muito trabalho. Trabalho mesmo. Se você quiser fazer, dá pra ganhar dinheiro. Mas também dá dor de cabeça, viu? Não é tão fácil assim, não. Mas ficou bonito. O banheiro pronto deles tá bacana. Gostei. Gente, olha que legal. Chegou uma parte de um produto que esse eu ainda não tinha visto ao vivo, que é o super lançamento deles. Ultraboard. Ultraboard ele tá surgindo porque aos poucos, eu acredito, tá? Eu acredito que ele vai substituir o Masterboard. O Masterboard é muito antigo de mercado, você já deve ter visto. Ele é um painel de piso. Ele aguenta até 500 quilos por metro quadrado. Você tem noção do que é isso? Então você pode usar aonde você quiser. Que ele é composto por uma placa cementícia, um miolo de madeira e outra placa cementícia. Só que ele é muito pesado de trabalhar. Então o mercado já vinha demandando um material mais prático, mais leve de se trabalhar. E aí eles lançaram esse painel chamado Ultraboard. O que que é legal do Ultraboard? Tem a placa cementícia e tem outra placa cementícia. Só que o miolo não é mais madeira. É XPS. Poliuretano expandido, poliuretano estileno expandido. Não sei, vou dar uma olhada pra vocês. Então chegamos na minha favoritinha, gente. Glass Rock X. Cara, eu vou ser bem sincera. Você pode desconfiar de eu falando. Mas esse aqui é o melhor sistema que você vai ter de fachada, tá? E o que que acontece? É a nossa placa de êxito de fibra com vidro, tá? Tratamento de junta. A gente tem essa tela aqui na junta. Vocês estão vendo? Uma tela de fibra de vidro com o próprio Base Coat que você trata nas juntas da placa. E em seguida a gente vai entrar a parte de quê? Da tela de cobertura com o Base Coat. Todo esse sistema daqui, você pode botar qualquer tipo de acabamento. Aqui no final eles botaram um detalhezinho dessa texturinha, né? Mas você pode botar cerâmica, você pode botar porcelanato, pedra. Eu já tive clientes que botou pedra, acredite. E ficou excelente. E eles também trouxeram junto o quê? A cementícia com o Base Coat que é do sistema Next Era. Que aí eles também tem uma tela, mas você tá vendo que é uma tela mais larga na junta? Aqui é de 10 e aqui é de 20 centímetros. Aqui não é a mesma massa do Base Coat. Aqui é uma massa cementícia, é uma massa elástica que a gente trabalha, né? Aí também tem tela de cobertura com o Base Coat da placa cementícia. Detalhe, Base Coat da cementícia é diferente do Base Coat da Glass Rock X, tá? Completamente diferente. E eles botaram também a membrana de vapor e um isolamento termoacústico, que é marrom escuro. Esse eu ainda não sei qual é. Não parece lá de vidro. Será que é lá de vidro? Eu sei que foi maravilhoso, mas infelizmente a gente tem que encerrar o nosso tour. Foi incrível ter você aqui comigo na Expo Revestir. Mostrando todos os detalhes, os melhores estantes, os melhores fabricantes, todas as novidades do mercado. Aí eu quero fazer uma chamada pra você aqui. Aproveita e me conta, qual outro evento você acha que vale a pena a dama ir participar, cobrir, mostrar pra você todas as novidades? Fala aqui nos comentários o que a gente pode visitar que você vai gostar de acompanhar aqui no canal. E quero deixar um agradecimento especial pra São Goban, responsável pelas marcas da Brasilite, Isover, Placo, Quartzulite, Ova e diversas outras que a gente viu lá no stand. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer vir aqui pra esse evento maravilhoso, mostrar todas as marcas e produtos de vocês, inclusive dar uma palestra aqui pra galera, né? Me senti o máximo, gente, muito chique. E vou aproveitar também e fazer um convite especial. Você que quer conhecer um pouco mais sobre o Steelframe, dominar fundo esse sistema que não para de crescer no mercado, não perca a oportunidade. Em breve teremos uma nova turma da imersão de Steelframe, uma imersão de 3 dias, em que você vai montar uma casa de 84 metros quadrados. Vai saber sobre o projeto executivo de Steelframe, cálculo estrutural, precificação, orçamento, divulgação, atendimento. Tudo que você precisa pra entrar no mercado com segurança e ter muito sucesso. Pra saber mais sobre a nossa imersão, clique no link aqui abaixo desse vídeo e fale com uma de nossas atendentes. As meninas vão ter o maior prazer de conversar com você. E você que não clicou no link, não deixou comentário, não tem problema não. Vem pro próximo vídeo que eu te espero. Grande beijo, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.